Moxanga só não pode ser presidente da república porque as escolhas não são nossas, pois palavras por ele proferida não são de esquecer. Recordar é viver, neste vídeo vamos focar nas respostas mais inesperadas do deputado António Pedro Moxanga. Mas antes, seja bem-vindo ao canal, se é novo por aqui, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Família, antes de Joe William estar na BO, isto em janeiro, profirou palavras que de uma certa forma foram consideradas insultos pelo deputado António Moxanga no que diz respeito ao cargo que Joe William carrega. Para Moxanga, foi fácil dizer. Não vou aceitar que alguém ande a enganar os nossos filhos a declarar-se que ele é profeta nesta época, não. Portanto, esses que usam a Bíblia e o Alcorã para fazerem negócios deles, entre aspas, que encontrem outros nomes e não de profeta. Porque se declararem profetas, estão a ser charlatores. Agora, no dia que Galizia Matos decidiu abrir a boca para Moxanga dizendo... Apanha a sua resposta. Quem te obrigou a aprovar a lei da ministria não foi a minha família. É sua obrigação moral por reconhecer os erros do teu ex-chefe, que me mandou prender sem razão para tal. Caros colegas... No silêncio total, o deputado Gabriel Júnior, o filho do povo, corta prazer de todos ao falar. E faz aquela necessidade maior. Cai a chuva, cai o sol sobre ele e ele se espalha. Há coisas que não precisam de resposta porque o que não presta se destrói por si mesmo. Portanto... Muito obrigado. O deputado Júnior, como vimos a falar, para também secundário, quem rapta é Moçambique, quem ataca jornalista intimida, quem extorqueu juventude na Matuela para ser deputado, quem é chefe de calote das dívidas ocultas, não é da família Moxanga nem é da Renamo, quem empobreceu Moçambique com as ligações de pagamento de obras não realizadas, não é a Renamo. Não é a Renamo que até que a Manica só fale, incluindo o Cabo Delgado. Nenhum membro da Renamo está no língamo. Quem não quer comer farinha, pode comer fuba. Muito obrigado. Deputado Antônio Moxanga, é a voz do povo. Ele sabe lidar com todos os momentos. Só que, nessa intervenção, sinceramente, não esperava ouvir. A Renamo sabe que o presidente Inús é um homem das massas e não há dúvida alguma que neste processo eleitoral será vitorioso. Por isso que estão com medo. Muito obrigado. Será que ainda lembra-se da opinião de Dopas em relação aos quadros do saudoso Molangatana? Para muitos, a opinião de Dopas não foi bem-vinda. Enfim, Moxanga decidiu e falou. O Dopas reduziu os intervenentes da cultura nacional, os fazedores de todas as artes, ao ter esta colocação ou não? Não. Eu penso que se o Malangatana já foi levado ao pódio, não é o Dopas que vai o tirar de lá. Até porque o Malangatana já faleceu. E se o Malangatana for declarado herói, ninguém vai o declarar vilão. Porque o Malangatana não será surpreendido a praticar um ato que o Estado possa consubstanciar uma pessoa que tem que perder o título. Então, penso que não há nada. Mas retira o valor que a Lourdes Mutola tem, que o Malangatana tem. Olha, as barras de ouro que a Lourdes Mutola ganhou o dinheiro. Estão com a Lourdes Mutola. O Dopas não ganhou nem sequer uma quinheta por dizer isso. Isso não é absolutamente nada. E isso nem faz parte daquilo que chamamos de difamação e calúnia. Conforme disse o Pelembe, esta coisa de beleza está em cada pessoa. Qual é o erro que nós poderemos ter cometido para poder ratificar? Não há nenhum erro que se cometeu. O que está a acontecer, há oportunistas que tentaram usar o discurso de Dopas para atingir o Bang e a Strong Televisão. E uma dessas pessoas é o Eliso de Sousa, aquele advogado. E eu quero dizer aqui, pela Constituição e lei na República de Moçambique, o Dopas é uma pessoa muito bem identificada. E toda a gente conhece o Dopas. Se isto fosse um jornal onde a pessoa usou um nome que não é real, tipo Calungani, andou a escrever coisas dessas na treze, se casarem, haviam de tentar perceber quem é. E vocês tinham que ajudar a descortinar. O Dopas é conhecido. Então a televisão, nem os gestores da televisão, devem ser responsabilizados por isso. Este jurista que anda a instigar que as pessoas devem ser processadas por causa disso, eu acho que está um pouco equivocado. Eu fui portavol, não fui para a cadeia, porque convoquei a conferência de imprensa para chamar a atenção às pessoas. Não há nenhum dos jornalistas que estiveram na conferência de imprensa. Ninguém que me acompanhou quando fui à cadeia. Por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Sem esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Estou tratando da minha aparência. Os vejo no próximo vídeo. E aí Vamos lá.